Nós estamos vivendo este momento uma grande contradição, porque ou é má fé ou é falta de conhecimento. Já ouvimos tantas outras coisas aqui nesta casa, inclusive que a terra é reta, mas nós precisamos colaborar com a educação no nosso país. É importante isso, vamos ler, vamos fazer uma leitura, não pode ser tão ideológica do ponto de vista de achar porque o lado de cá está se manifestando a favor, então não presta. Esta é uma das mais reconhecidas no serviço psiquiátrico e dos estudos dos psíquicos que nós temos neste país. Só quem já teve e conhece como é o manutratamento que é... Senhora Presidente... Para concluir, não diferente de tratamentos do qual, como assistente social, eu tive oportunidade de acompanhar que eram violentos, eram criminosos e que as comunidades terapêuticas que podem, usando todos os seus métodos, concluíram de que era importante humanizar a relação nesse tratamento. E a partir daí então, todos nós vamos apoiar porque conhecemos e sabemos de quem se trata e a terra, por enquanto, é redonda.